Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tô lembrando de uma vez que eu e ele, a gente saiu pelo cafezal. E aí, ele começou a correr muito, muito, muito rápido. Aí, do nada, ele parou num lugar que eu nunca tinha visto aqui da fazenda, que dava pra ver a estrada. E aí, quando eu vi aquilo, eu achei que era pra gente sair daqui da fazenda, sabe? Fugir, assim, pra longe, assim. Esses eram os Bauman, primos e herdeiros do sobrenome mais importante de Santa Rita do Oeste. Eram donos dessa fazenda, que já tinha sido a maior produtora de café da região, mas que, com o passar dos anos, tinha virado só uma casa de veraneio com um pequeno cafezal. Quando passavam suas férias aqui, se isolavam na fazenda, e mal eram vistos pelos moradores da cidade. Foi isso que você presenciou uma experiência de quase morte. E eu iria registrar. Tinha uma presença meio fantasmagórica. E foi assim até 1992. Eu acho que você tem que contar alguma coisa pra câmera e tem que contar uma coisa boa. Robinha. Pra oportunidade, sei lá. Eu odeio essa fantasia. Os jovens Bauman desapareceram. E depois desse dia, os oito primos nunca mais foram vistos. Os seus registros são a única prova de que um dia estiveram aqui. Pas! Bora! Legenda Adriana Zanotto